Olá, aqui é Elemar Júnior, da Zimiaco, e nesse vídeo eu vou mais uma vez conversar com um monstro do desenvolvimento, o meu amigo Alex Porcelli. O Porcelli tem uma longa experiência, e se você quiser saber mais sobre ele, talvez a forma mais fácil seja acessar o site dele. Aqui tem o endereço, porcelli.me, e também existe aqui o LinkedIn do Porcelli, que está com o endereço que eu estou compartilhando aqui. O Porcelli trabalha há muitos anos na Red Hat, ele está na gringa, já tem um bocado de tempo, e eu tenho certeza que essa conversa vai ser super interessante, espero que você também goste. Então, sem mais delongas, me permitam chamar para essa conversa o meu grande amigo Alex Porcelli. Tudo bem, Porcelli? Como é que você está? Tudo ótimo, Elemar. Nossa, é um grande prazer a gente poder conversar. Como você falou, eu estou fora do Brasil já faz um tempo, faz cinco anos e pouquinho, e manter o contato com os amigos, ainda mais nesse tempo que a gente vive de pandemia, onde a viagem é totalmente restrita. É um prazer, muito obrigado pela oportunidade aqui de bater esse papo com você. Imagina, cara, o prazer é todo meu. Porcelli, você trabalha em uma das empresas reconhecidamente com a barra técnica, a barra de exigência técnica mais elevadas do mundo, que é a Red Hat. E isso já tem pelo menos oito anos, pelo que a gente consegue consultar, inclusive, no teu site aqui. Deixa eu resgatar a informação, olhando o teu... Aliás, diga essa passagem, que site bonito, viu, Porcelli? Muito obrigado. Então, aqui, compartilhando um pouco da tua informação, você já está na Red Hat desde fevereiro de 2012 até agora. Então, já são, na verdade, mais de oito anos. E você trabalha hoje com... Como que é o teu trabalho? Como que você chegou na Red Hat? Faz tempo, né? Mas como é trabalhar nessa empresa que todo mundo conhece e admira? Cara, inclusive o site está um pouco desatualizado ali, tem que mexer. Atualizar site é sempre um problema. Então, eu há muito tempo tenho envolvimento com open source. Open source é uma coisa fantástica, porque a gente nem está falando de open source, mas ela tem tudo a ver com como eu chego a trabalhar na Red Hat. E eu sempre fui muito apaixonado, etc., com open source. Mexia muito com parsing, linguagens e compiladores, etc. E acabei me envolvendo num projeto super bacana, através de amigos conhecidos. Me apresentaram que estavam precisando de ajuda com coisa de parsing, compiladores. Isso lá em 2007, 2008. É, nós já não somos tão jovens, né, Portielo? Ah, pode você, né? Vamos fazer de conta que foi ontem, né? E aí comecei a contribuir nesse projeto open source, que é o Druze, é um motor de regras. Isso lá em 2008. E era um time super pequenininho. O Druze, na época, eram quatro, cinco engenheiros envolvidos que eram já funcionários da Red Hat. E nessa época, eu tinha também a minha empresa. Então, eu fazia minhas consultorias. E eu lembro que eu gostava muito de ter essa liberdade. Eu lembro, assim que a Red Hat, que hoje é o meu grupo, me falou, vocês não querem vir trabalhar aqui na Red Hat? A Red Hat, para mim, na época, já era uma empresa muito grande. Falei, não, eu gosto de controlar o meu tempo, de ter meus clientes, de ter minha liberdade, de trabalhar de onde eu quiser. Não, eu também trabalho de onde quiser, mas... Falei, não. E aí, todo ano, eles tinham a vaga disponível para join esse time particular que hoje é o que eu estou. E eu acabava recusando, 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 até que um ano, eu falei com a minha esposa, falei, se a gente mudar para os Estados Unidos? Ela, putz, não sei. Falei, olha, a Red Hat está há um tempo me chamando, eu posso negociar isso, fazer parte da negociação de entrar na Red Hat. Vai mudar um pouco o meu estilo de vida, mas... Bom, a gente tinha acabado de casar, estava com um plano de ter filho, talvez fosse uma boa ideia, mudar de áreas, e é uma experiência, vai lá, volta. E aí, acabei entrando na Red Hat, fiz esse acordo à época, e entrei no time. E uma das coisas legais do mundo open source, quando você entra numa empresa que você já conhece todo mundo, então, já me senti em casa. Então, não era o que é, o que vai ser. É lógico que tem um pouco de diferente do que é ser um funcionário, um contribuidor do projeto open source, mas eu já fui trabalhar com amigos, com pessoas que eu já conheci de convivência de quatro, cinco anos. Então, isso dá uma outra situação para você entrar. Então, quando eu lembro, todo mundo tem muito esse... as grandes empresas de tecnologia, inclusive a Red Hat também faz isso, tem esse processo de seleção muito rigoroso, por diversos motivos, ou porque quer um bar high, ou porque ele quer acertar na contratação. Empresa grande é fácil contratar, mas nem sempre é difícil dispensar, é um pouco mais difícil dispensar. Então, sempre tem esse negócio. Mas, no meu caso, e muita gente do mundo open source, entrar na Red Hat, ou numa empresa open source, quando você está ali integrado, esse processo mais rigoroso de whiteboard, algoritmo, etc., acaba não funcionando, que foi o meu caso. Então, eu entrei, porque, assim, o compilador da época que funcionava já era todo o meu código. Então, era assim, então, foi quando eu aceitei a ideia de ir trabalhar, foi um bate-papo, mais ou menos, que a gente está com os amigos, que estava, olha, a gente precisa disso, disso aqui, papapá, o que você acha? E comecei a trabalhar. Então, eu entrei no nosso grupo, na época, comecei a contribuir era um grupo de quatro, cinco, na hora que eu entrei, eu acho que fui o oitavo do meu grupo, e hoje o meu grupo tem mais, tem uns 80 engenheiros. É, é indicativo de que o processo, que o produto, né, teve sucesso, teve uma boa colhida no mercado, sem sombra de dúvidas. Mas é, no mínimo, curioso, né, porque, não é, para quem não está envolvido com open source, entender essa dinâmica de contribuir com um projeto, de uma empresa, porque você tem familiaridade com o tipo de código que você está vendo ali, e, principalmente, você quer ter a oportunidade de poder participar desse projeto que é um pouco mais, que demanda um pouco mais de capacidade técnica, e por isso acaba tendo um time talvez um pouco mais especializado. Mas contribuir de forma sistemática para, então, ver surgir uma oferta é algo bastante curioso. Por outro lado, reduz muito as chances de problemas, tanto para você, quanto para a empresa também, porque, efetivamente, você já conhece as pessoas com quem você vai trabalhar, e as pessoas também te conhecem, né, e a Red Hat, inclusive, tem, eu não sei se vocês continuam utilizando IRC, mas vocês usavam, até outro dia, IRC ainda, para poder fazer comunicação, era tecnologia padrão de conversa, né? Exatamente. Hoje, eu sou ainda um grande batalhador de manter o IRC, mas devido ao nosso crescer e como a gente hoje tem, quando a gente passou a ter 80 engenheiros, então a gente não conseguiu contratar só na comunidade, então a gente teve que contratar normal, e aí você tem a diferença e os hábitos são um pouco diferentes, porque quem está no mundo open source, ele já tem a, e se é funcionário de uma empresa, e você tem que entender também que tem dados que você não pode revelar publicamente no IRC, porque é um canal aberto, qualquer um entra, e outras informações você pode, então, gerência a isso já foi um pouco mais difícil assim que a gente teve essa escala de 80. Então, hoje, a gente teve alguns anos atrás, a gente foi tudo para uma conversa interna só, o que me matou por dentro, que assim, eu sei que fui IRC, IRC, mas sou mais experiente, tenho uma boa bagagem de open source, sei diferenciar, mas agora a gente voltou, e aí, um monte de time adotou uma startup, uma empresa de message, e aí a gente está nesse daí, que é friendly para open source. Não sou muito fã, eu realmente, minha vontade é continuar para sempre, no IRC. É, funciona, é um demonstrativo de um protocolo que funciona muito bem, com uma série de servidores estáveis no mundo, montar um servidor de IRC não é exatamente uma coisa muito complicada, cliente de IRC tem aos montes também, e no pior caso, você escreve o seu, porque também não tem nada de tão difícil, enfim, pelo menos para quem trabalha com o tipo de software que vocês desenvolvem, com o tipo de conhecimento que vocês demandam. a Stack, você trabalha no time do Druze, a Red Hat acaba sendo muito conhecida, talvez o principal produto da Red Hat, acaba sendo os sistemas operacionais, ou estou falando besteira? não, 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 o Red Hat Linux é o de fato praticamente padrão de distribuição Linux Enterprise hoje em dia, e é realmente ainda, tem mudado nos últimos três, quatro anos, eu diria, as pessoas entendem que a Red Hat é mais do que o Linux, mas sempre a associação de Red Hat com Linux ainda é muito forte, hoje a gente tem expandindo muito mais, e isso já vem 12, 13 anos com a aquisição da JBoss, foi um passo maior saindo do Linux, mas ainda realmente a gente é conhecido pela nossa distribuição Linux, famosíssima. e o fato, e você trabalha no time do Druze, que como você especificou, é um motor de execução de regras, eu estou simplificando aqui bastante o que vem a ser o Druze, mas eu acho que quem quiser saber mais informação sobre o Druze, é uma ferramenta amplamente conhecida, tem livros escritos sobre, é uma ferramenta bem posicionada no mercado, muito bem referenciada, e você entrou no time do Druze especificamente para tratar de parsing de uma DSL, ou seja, você estava fazendo interpretação, compilação, enfim, dessa DSL para poder interagir com o Druze. Bastante interessante. A stack do time do Druze, stack tecnológico, é predominantemente Java, aliás, acho que a Red Hat, de uma forma geral, é uma empresa Java, né? Mais ou menos. A Red Hat, hoje, a gente tem acho que aproximadamente 15 mil funcionários, então não é mais uma empresa de um nicho, de um stack, que é de uma coisa só. O que você vê, você tem muito Python, Python tem pra caramba, principalmente no mundo de Linux, o pessoal de Linux é muito Python, C, obviamente, todos os mantenedores de kernel e etc, muito C, muito drivers e etc, e você tem o mundo da middleware, que é onde eu faço parte, né? Que veio da aquisição da JBoss. Esse é predominantemente Java, a gente é um dos maiores apoiadores de Java e etc. Mas, a gente também tem todo o stack web, e aí, stack web escolhe todas as sobras de letras possíveis, a gente faz bingo também, não tem, o mundo web é bem diverso em termos de tecnologia. Provocação, tem coisa Microsoft aí dentro? cara, a gente é o, a gente tem aquele negócio com o .NET Core, né? A gente chama .NET Core, que roda Linux, e a gente tem a manutenção, a gente tem um grupo, inclusive na minha divisão, que é a divisão de middleware, que a gente faz e dá suporte ao .NET Core. Então, tem, tem coisa. É, sim, agora é interessante ver a intimidade quando você fala, então, .NET Core que chama? Não é o meu mundo, não é o meu mundo. Realmente não é o meu mundo. sim, sim. Mas a Microsoft é fantástico ver a mudança que a empresa participou nos últimos, sei lá, cinco anos, mais ou menos. A mudança é uma outra empresa. Era uma das empresas, assim, que quando eu era bem jovem, começando, era uma das empresas que eu gostaria de trabalhar. Lá atrás, eu fui programador VB durante muito tempo, VB3, VB4, VB5, e etc. E eu adorava a empresa, mas aí passei mais ser Javeiro, ser Open Source, e aí Microsoft já, eu lembro algum amigo, a gente tem muitos amigos em comum, da comunidade, e aí, e se você fosse Microsoft, aí nessa época, eu já falei, não, Microsoft seria uma empresa que a essa altura do campeonato, da minha carreira, nunca estaria lá. E com essa mudança nos últimos anos, a quantidade de amigos meus da comunidade Java, inclusive brasileiros, que estão na Microsoft, é imensa. A Microsoft está sendo um grande driver, hoje, também do Java, e a pluralidade de tecnologias e essa abertura que a Microsoft teve, assim, eu acho que ela saiu de uma coisa muito fechada, e ela abriu, é uma empresa, hoje, admirável. Eu não sei se eu trabalharia lá, mas é uma empresa admirável, a mudança de postura, e essas aquisições, GitHub, por exemplo, é uma coisa, está no core do mundo open source, hoje em dia, e é Microsoft. Eu lido todo dia com Microsoft, com GitHub. Veja só, veja só. Você, esse é um ponto interessante, a Red Hat é uma empresa famosa por, além de ter todos os seus produtos open source, ela tem uma cultura, ela leva a cultura de open source muito a sério, não só com a relação com o produto, mas, e na relação com o mercado, mas na relação, inclusive, com os seus próprios colaboradores. Praticamente, toda a velha guarda da Red Hat tem uma representatividade muito forte dentro dos projetos do open source e, sobretudo, dentro do ecossistema de Java também. E eu me lembro, aquelas coisas curiosas, porque eu sempre trabalhei, eu também, como você, lá no princípio, trabalhava com o VB, VB3, VB4, VB6, enfim, mas eu acabei invertendo e continuando pelo caminho da Microsoft e você foi pelo caminho do Java. Eu me lembro que a gente se reencontrava, a gente se encontrava nos eventos, enfim, começava a discutir sobre as tecnologias e sobre os ecossistemas, a comparação era muito, nem tanto sobre as tecnologias, mas sobre os ecossistemas, a gente falava sobre a evolução das linguagens. Outra característica que nós temos em comum, nós dois gostamos de compiladores, nós dois gostamos de linguagem de uma forma geral e lá em, cara, sei lá, 2010, talvez, 2011, você já manifestava uma certa preocupação com o aumento das linguagens, as linguagens estavam ficando mais complexas e eu, na época, te confesso que eu não dei muita importância para essa tua preocupação, mas hoje eu vejo isso acontecendo, por exemplo, com C Sharp, C Sharp hoje tem uma especificação enorme, no passado eu precisava de uma tarde para ensinar C Sharp para alguém, hoje eu preciso de uma semana e provavelmente não vai ensinar todo C Sharp porque eu não sei toda a especificação mais de C Sharp, C Sharp está se convertendo num quase C++, eu acho que com Java está acontecendo mais ou menos a mesma coisa também, você percebe isso ainda acontecendo com a evolução do C Sharp e do Java nos últimos anos? Sim, uma dessas discussões lá do tempo atrás era a história do multiparadigma, linguagem com multiparadigmas, funcionais, misturando com procedural e orientação objeto e colocando tudo isso no balaio de gato e você poder perder aquela identidade de olhar um código e falar, não, isso aí tem, você olha, você não precisa nem olhar direito o código, mas mais ou menos formatação, você fala, não, isso é um código Java ou isso é um código de A, B ou C linguagem e eu sempre tinha, não é preocupação, mas era assim, acho que tentar colocar tudo no mesmo lugar nem sempre é o mais eficiente e sim, está acontecendo muito isso em todas as linguagens, principalmente que elas têm que competir nesse mercado onde é uma guerra de feature, inclusive com novas plataformas de novas linguagens chegando, a VidGo, VidRust, que hoje em dia são linguagens extremamente populares, então todas essas outras linguagens tentam catch up, mas a gente vê alguns exemplos interessantes e outros que talvez não deram tão certo, uma coisa que foi muito popular há um tempo atrás era a Scala, por exemplo, Scala foi extremamente popular, que era multiparadigma e etc, e hoje você não vê tanto, eu acho que as linguagens nesse momento elas estão um pouco mais, pelo menos no meu ecossistema no Java, parece que eles estão dando uma respirada, estão adicionando features, sim, mas estão tentando não fazer um balaio de gato, estão tentando pensar um pouco mais do que é essa experiência que quer prover nessa linguagem particular. É, e tem algumas copotelas, algumas coisas que os mais puritanos, eu pelo menos tenho dificuldade de entender, eu me lembro quando o Java surgiu com a ideia de prover uma implementação default em interfaces, por exemplo, eu me lembro que eu torci o nariz para isso, e dois anos depois eu vi a mesma coisa aparecendo em C Sharp, e aí eu torço o nariz de novo, mas eu começo a admitir que gente com muito mais competência e mais tempo com linguagens do que eu viu aquilo e enxergou ali uma necessidade, que eu honestamente ainda não enxerguei, mas é interessante ver esse progresso acontecendo. E hoje, cara, você continua programando, o teu dia a dia continua escrevendo código de forma intensa ou você está atuando de uma forma mais executiva. Aliás, existe essa posição executiva dentro da Red Hat ou aí todo mundo é hacker? Não, tem sim, tem todo o management, você tem etc, eu tenho PMs, tem program managers, product managers, tem people managers, tem o que, tem bastante gente executiva aqui, tem upper management que é bem, o que é legal também é que muitos deles, se não todos, vieram com essa cultura bem técnica, então você vai conversar com upper management, são pessoas que têm uma tecnologia, entendem mesmo, não é muito abstrato para eles, não, então dá para você descer bastante de informação. É claro que quando você vai falar com o executivo, você não vai descer em detalhe técnico, você vai vender o negócio, o valor que você está agregando. Então, eu, eu ainda escrevo código sim, mas hoje, como eu tenho uma posição de arquiteto, a minha, o meu papel, a minha obrigação é ter certeza que a nossa plataforma, toda a parte de tooling que hoje em dia, isso eu fiz um shift na minha carreira muito maluco, eu era muito, sempre fui muito intencionado, fanático por linguagens e partners e etc. e eu lembro quando eu entrei na Red Hat, o time era muito pequeno e precisava, eu lembro que o Chief Architect, que era um amigo meu, ele falou assim, olha, o que você acha de passar uns seis meses fazendo, arrumando nossa arquitetura de tooling e depois você vai, que eu fui contratado para trabalhar com sistema distribuído na época, tinha o anúncio, até hoje, de vez em quando, eu tenho o anúncio que é público, eu falo, ô, Marcos, aí, você falou para eu só passar seis meses e já são oito anos e meio e aí eu comecei a cuidar de tooling e hoje sou responsável por toda a plataforma de tooling, a nossa plataforma é bem extensa de tooling. Então, eu sou o arquiteto responsável por todo o tooling, então, sendo assim, eu trabalho com três a quatro diferentes times para coordenar toda a nossa arquitetura de ferramental que a gente disponibiliza. Isso vai, é um tema que todo mundo fala e etc., às vezes torce o nariz, e esses são times full stack, todos os engenheiros trabalham implementando seja a parte visual de client-side já em JavaScript, em TypeScript, a gente é bem, a gente é totalmente TypeScript, mas também a gente faz toda a estrutura de back-end necessário. Então, eu hoje, quando eu programo, eu programo, mas eu saio, eu sou sempre na parte mais de, fora de caminho crítico de entrega, porque, dado a minha agenda de reuniões, e sim, e planejamento, e etc., eu tenho que acabar não podendo estar em critical path de delivery. Deixa eu ver se eu entendi, você já chegou naquela categoria daquela pessoa que até faz um pull request, mas quando faz um pull request, o time olha e diz, um pull request do Porchelli, ou ainda não? Eu espero que não, eu espero que não. É interessante, durante a conversa você citou o Mark, Mark é o Mark Proctor, né? Mark Proctor. Lenda, quando se fala sobre motores de regra, Mark Proctor é uma verdadeira lenda, né? Isso é bacana também, você acaba tendo a oportunidade, eu sei, empresa que cresce no ritmo como a RedHedge cresceu, acaba tendo em algum momento dificuldade de manter uma barra absolutamente alta em todo mundo que traz para o time. Então, seguramente vocês têm alguns pontos de disparidade. Mesmo assim, eu acho que no geral, a barra continua sendo muito alta, imagino, né? E isso também acaba se convertendo num enorme desafio para lideranças e para espelhos técnicos dentro da empresa como você, como o próprio Proctor, como o Eder, que também é um amigo nosso. Isso deve ser um bruto desafio para vocês, porque eu acho que parte do trabalho extraoficial de vocês é exatamente representar os embaixadores da RedHedge quanto a essa estrutura e quanto a essa excelência técnica para atrair outras pessoas que queiram se espelhar em vocês para integrar esse time. Mas esse desafio deve ser bastante intenso, porque não é fácil encontrar gente boa o tempo todo. É realmente bastante complexo e é uma dificuldade de todo mundo recrutar. Recrutar não é fácil. Quando a gente precisa, quando a gente não consegue mais, quando a gente já contratou todo mundo da comunidade que dava e aí a gente tem que, e aí a gente passa a contratar os amigos dos amigos, tem uma hora que também os amigos dos amigos acabam e aí a gente tem que recrutar no mercado. Então é bem difícil você achar talento e etc. A gente tem ultimamente pela realmente a dificuldade que você falou de como a gente selecionar a posição certa, hoje em geral a gente contrata em nível de sênior. Sênior, hoje é mais difícil recrutar em níveis de principal level, porque, bem, é muito mais arriscado, mais complexo e é mais difícil de achar realmente, porque o bar para Red Hat, o principal já é um bar muito alto. Então é muito difícil. No Brasil, o principal não é exatamente uma posição ou um nível tão popular. No Brasil, a gente faz muita divisão entre júnior, pleno, sênior. O principal, onde se encaixa nisso? Te confesso a minha ignorância aqui. Olha, é um sênior plus ou é um pleno plus? É um sênior de verdade, eu diria. É um sênior que tem mais de 10 anos tranquilamente de experiência. Então é um sênior, porque você tem a associate, a escala mais ou menos é, você tem a associate, você tem o software engineer, você tem o senior software engineer, o principal software engineer, o senior principal software engineer e depois o distinguished engineer. Esse é o caminho de carreira. para você ter uma ideia, eu sei, eu não sei os números de principal, que já é bastante, mas a partir do senior principal, é considerado que a empresa tem em torno de 4% só dos engenheiros sejam senior principal e em torno de 2%, 1% que chega a ser distinguished de engenharia. Então, a gente está falando em nível Mark Proctor, né? Você está falando o Mark é senior distinguished. Ok, criaram uma distinção específica para ele e para mais algumas pessoas dentro de casa. Que coisa, cara. Eu li anos atrás, é interessante você falar sobre amigos e você recruta os amigos, depois os amigos, os amigos. Eu me lembro que eu fiz duas recomendações especificamente para Red Hat, que até onde eu sei estão na Red Hat até hoje. Pessoas boas, mas que passaram o seu dobrado para conseguir se adaptar a toda coisa do Open Source ao stack, ao nível de exigência. Não é algo simples, né? Outra coisa interessante, eu li há anos atrás o livro Open Organization, The Open Organization, que foi escrito pelo Jim, que se não me engano agora, continua sendo CEO da empresa, aliás, foi promovido assim, não? Não é mais? Agora, ele é presidente da IBM e a gente tem agora o novo CEO da Red Hat, que é o antigo responsável pela toda a parte de produtos e tecnologias da Red Hat. Ele já era presidente de produtos e tecnologias, agora ele passou a ser o CEO da Red Hat, que é o pouco novo. Agora, que movimento interessante, né? É bom ter sido adquirido, vocês foram adquiridos há pouco tempo, há pouco tempo. Já tem uns pares de anos aí pela IBM, eu me lembro que na época o mercado ficou meio que empolvorosa, porque enquanto a Red Hat representava uma linha de engenheiro, existia um preconceito, um certo preconceito com o lado dinheiro capitalista da IBM, empresa velha, velha é a moda de dizer, né? Uma empresa centenária, eu acredito, ou próximo disso já. E é interessante ver como a IBM trouxe, se abriu para a mudança de cultura, trazendo, inclusive, para a posição de principal executivo o principal executivo da Red Hat. E esse livro, The Open Engineer, The Open Organization, melhor dizendo, é espetacular, porque ele fala sobre o nascimento, o processo embrionário da Red Hat, está lá desde sempre, e fala também sobre esse movimento de, cara, nós estamos localizados, a sede da Red Hat é em Boston, né? No, em Raleigh, em Norco. Raleigh. É, exato, então, assim, não é, para quem conhece os Estados Unidos, não é exatamente o destino favorito de quem quer se mudar para os Estados Unidos morar lá, né? E, consequentemente, essa obsessão de, não, nós não vamos mudar a posição do Red Quarter, mas, em compensação, nós queremos ter os melhores engenheiros disponíveis para trabalhar com a gente. Então, a Red Hat já nasceu como sendo uma empresa com trabalho remoto, né? Esse movimento que hoje se fala sobre o Covid, do ficar em casa e tudo mais, na Red Hat isso já é natural. Mas também é mais um desafio porque aí você pega alguém que está com nível técnico alto, convivendo com pessoas de nível técnico alto, mas também com a disciplina de trabalhar sozinho em casa. Cá entre nós, para trabalhar com vocês a pessoa tem que ser bem disposta, né? Porque é muito diferente do que o mercado pratica, ou pelo menos praticou ao longo de décadas. A Red Hat é muito única nesse aspecto. sim, talvez. Eu não tenho uma capacidade de análise muito aprofundada porque esse é meu dia a dia, minha vida, não tenho, é difícil de esgudar. Mas sim, a gente vê essa dificuldade, é realmente um desafio. Principalmente a gente está contratando engenheiros menos sênios, né? Que é o que eu tenho menos anos de experiência. Então, ele... Só sênior está bom, não precisa ser principal. Só sênior está bom. Porque é mais complexo realmente contratar em principal level. E aí, se adaptar a essa cultura, se adaptar ao time zone, nosso time, ele tem gente trabalhando no mundo inteiro, literalmente. Tem gente na China, na Austrália, no Japão, tem na... acho que hoje a gente não tem na West Coast, não me recordo. Até pouco tempo atrás, acho que até tínhamos alguém na West Coast. Aí a gente vai, mas a gente conversa com o pessoal do campo, né? Os SAs que têm com certeza na West Coast. E aí a gente vai vindo, você vai todo, uma boa parte do time está na Europa. Então, a gente está falando do Mark, do Mark Proctor, ele está baseado em Londres. Então, a gente tem uns três engenheiros ali em Londres, aí depois a gente tem uma série de engenheiros na Itália, na República Tcheca. A gente tem toda a parte nossa de Kiwi, a maior parte de Quality Engineers está na República Tcheca. Então, a gente realmente está around the globe. E isso você... Eu lembro agora nessa história de COVID-19 e não sei o quê, falando assim, não, mas você tem que tomar cuidado para não mandar um e-mail para o seu time, para que ninguém se sinta forçado a trabalhar fora do horário, para que alguém não receba isso muito cedo ou muito tarde. Isso seria inviável, impossível no nosso time, porque o nosso time, uma pessoa que está na Austrália, lá, é nove horas da noite, aqui a gente está começando o dia, oito horas da manhã. Então, não tem como a gente não ter esse negócio. Então, você aprende a lidar e isso está enraizado na cultura, porque não é uma característica do nosso time apenas. Todos os times são muito distribuídos na Red Hat, de engenharia na Red Hat. Então, a cultura de entender de trabalhar assíncrono, de você não precisar responder o e-mail quando chegar imediatamente, priorizar mailing list, toda essa cultura de hoje, estou vendo um monte de gente falando de trabalho remoto, isso para a gente é bread and butter, isso aí é a nossa cultura, faz parte do de zero de qualquer um que trabalha na Red Hat, na parte de engenharia, grande parte, tem alguma engenharia no escritório. É, super curioso, porque você realmente tem isso como desafio, porque literalmente é sempre muito cedo ou muito tarde para alguém no time. Eu não tenho como, eu não tenho uma hora boa para mandar mensagem que vai ser uma hora boa para todo mundo, vai ser muito cedo ou muito tarde para muita gente e esse sem dúvida é um processo. Tem toda coisa, tem um monte de coisa que eu queria perguntar para você sobre o aspecto de legal, para você poder contratar, porque seguramente tem regras diferentes, mas eu acho que isso é muito Red Hat specifics, eu acho que pode fugir um pouco do que quem está nos acompanhando aqui talvez tenha interesse em entender um pouco mais. Mas deixa eu te perguntar um pouco mais sobre a coisa técnica, especificamente. Como que vocês trabalham o desenvolvimento das pessoas? Porque, vamos lá, vocês contratam um senior, mas o objetivo de vocês é ter mais principles, certo? É o que eu estou entendendo. Como que vocês fazem, como que a Red Hat trabalha o desenvolvimento das pessoas? Ou melhor ainda, qual que seriam as suas, tipo, isso é uma coisa que a empresa puxa, faz parte da filosofia de hacking da empresa, dos próprios funcionários se desenvolverem? Existe algum tipo de planejamento para esse desenvolvimento? como que vocês organizam isso? Eu tenho até medo de responder isso, porque eu sou da velha guarda. A velha guarda é cada um se resolva por si só e você é responsável. E assim, é um pouco ainda, é muito isso. Você é responsável pela sua carreira, você é responsável por onde você quer chegar. uma empresa como você estava falando da Open Organization, a Red Hat tem essa cultura mesmo forte, pode bater, você vai poder aguentar as consequências, mas você pode bater na porta do maior executivo e falar, ó, está tudo errado, você não está falando certo, você está falando uma besteira, você tem toda a liberdade do mundo para fazer isso sem retaliação, você vai discutir baseado na ideia. Então, isso é muito bacana, você ter essa cultura. e isso te dá uma, na minha opinião, e aí é um pouco muito, a maneira como os mais antigos da empresa pensam, eu diria, na parte de engenharia, você é responsável pela sua evolução técnica e etc. E isso você tem um certo positivo, eu diria, peer pressure, porque você vê, que nem você falou, um monte de gente muito boa que você trabalha, você tem uma oportunidade de aprender, de estar próximo, de ver como as pessoas trabalham, se você, e muita gente gosta do open source, acabou entrando porque tem essa fascínio pela parte técnica mesmo, tem essa cultura um pouco hacker dentro dela, todo mundo tem um pouquinho, mesmo que quando a gente recruta no mercado, a gente vê assim, todo mundo, poxa, Red Hat, que bacana trabalhar na Red Hat, tem essa história, poxa, vou fazer parte dessa cultura um pouco mais hacker, um pouco mais técnica, densidade, etc. então isso acaba estimulando naturalmente, com isso dito, obviamente, que uma empresa que começa a crescer determinadas milhares, passou de dezenas de milhar, já é, você já precisa ter uma estrutura, um pouco mais estruturada, não sei nem como isso funciona, para falar a verdade, porque, é, mas tem programas do RH que facilitam treinamentos e etc., eu mesmo fiz alguns treinamentos não técnicos de soft skill, digamos assim, então, um programa para você, a gente, como a Red Hat cresceu, uma das coisas que a gente tem muito forte é a cultura, mas como você preservar essa cultura, né, quando você sai de, quando eu entrei 3 mil e algumas coisas funcionários, e hoje está em torno de 15 mil funcionários, como você preservar essa cultura, então, existe um programa de mentoring interno, que você se cadastra lá, e aí faz par com alguém que acabou de entrar e você nem sei de onde vem, que lugar do mundo essa pessoa é, e nem é da mesma área, mas você vai sendo um mentor desse novo funcionário, um funcionário mais recente, eu tenho 8 anos de casa, faço mentoria com alguém que tem 1 ano, 2 anos, uma coisa assim, e existem programas que ajudam, de treinamento, que ajudam a você a ser o melhor mentor, como fazer uma responsabilidade, então, em geral, os programas de treinamento que me interessam são esses mais de soft skill, mas existe também, direto, acontece, são programas da Red Hat, chamado Red Hat University, de temas técnicos, então, se você tem interesse de virar um arquiteto de Linux, de system administrator, etc., tem uma série de cursos disponíveis, você vai lá, entra, tem, tinha, nesse momento, não tem curso presencial também, então, nos escritórios, se você tem um escritório perto, mas também tem curso virtual, tem uma série de oportunidades, mas voltando, eu acho que cada um tem que ser muito dono da tua carreira, essa é uma coisa que eu tenho muito clara para mim, que você é o senhor da tua carreira e você define onde você quer ir. Certo, deixa eu te fazer uma pergunta indiscreta, o que que você, você disse antes que estava buscando mais soft skills, orientação para soft skills, tecnicamente, você está estudando alguma coisa agora, o que que está no teu dia a dia, o que que está no teu radar? Olha, eu fico, hoje em dia, eu estou muito antenado com tecnologia mais de browser, de TypeScript, JavaScript, então, hoje, TypeScript, que é uma linguagem que está evoluindo bastante, bem dinâmica, então, fico sempre de olho nos recursos dela, recentemente, um pouquinho, não, não hoje, mas um pouco React, que hoje a gente, os times da Red Hat têm se padronizar e usar a React para fazer todo o desenvolvimento web, e fica antenado o que acontece no mundo de Java, com o interno de cor, com as novas features da linguagem, mas aí é só um update, isso aí é uma tarde, só dar uma olhada no que que está, tá, tá, então, dá para tocar. Certo, meu principal, hoje em dia, minhas grandes preocupações são mais de arquitetura, de software, então, não é exatamente sobre a implementação, hoje em dia, todo mundo que vai nas reuniões, eu falo, não, não quero saber da implementação, pode ser hackeada, pode ser ruim, depois a gente troca, minha preocupação é se a arquitetura, tá certo, porque trocar a arquitetura vai ser muito mais complicado. Certo, 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 a sua posição hoje, qual é exatamente dentro da Red Hat, você disse que o seu currículo lá estava desatualizado, o que você está fazendo exatamente hoje dentro da Red Hat, você disse que é um arquiteto? Sim, eu trabalho no mesmo grupo, que é esse grupo que cresceu de pouco, pouco, cinco na época do Open Source, para hoje, em torno de 80, recentemente, fui promovido para Senior Principal, Software Engineer, e o meu papel, hoje, é de, que é, principal architect para tooling, então, tudo que toca em tooling, dentro dessa plataforma, eu sou responsável na parte técnica, e, então, eu desenho a arquitetura, tenho os times que implementam essa arquitetura e eu fico definindo. Esse papel é um papel onde eu tenho um pé na engenharia real, porque é arquitetura de software, definição de interface, arquitetura mesmo, de software, com mão na massa, não de ivory tower, e uma parte, pelas características da Red Hat ser uma empresa Open Source, uma das partes também, eu tenho um papel, é um pouco de PM, de Product Manager, porque o Product Manager, ele olha para o produto que a gente vende, mas o produto na comunidade, o projeto Open Source, ele é liderado pelos engenheiros, então, o processo de Product Manager, ele é compartilhado entre o arquiteto, no meu caso, em toda a parte de tooling, e o time real responsável por Product Manager, que olha para a oferta que a Red Hat vai vender, que é basicamente o que a Red Hat faz, ele pega os projetos Open Source, e dá uma roupagem para montar uma solução, então, você pega uma série de componentes e os Open Source que tem, muitos, a gente dá, são completamente donos, o meu grupo, por exemplo, o Druze, o Druze, ele é praticamente só mantido pela Red Hat, por funcionários da Red Hat, com alguma contribuição externa, mas nada relevante, ou você pega o nosso envolvimento em outras comunidades, onde é uma comunidade mais diversa, exemplo, o Kubernetes, a Red Hat, ela é um dos contribuidores nessa comunidade, então, o papel do arquiteto é fazer um balanceamento, um trabalho com o Product Manager, que olha a oferta para o mercado, trabalhando com o arquiteto que tem a visão da plataforma, que ele define, ele seta a visão da técnica de direcionamento daquele projeto Open Source, então, eu fico com um pé aqui e outro lá, por isso que, como eu disse, eu não tenho, hoje em dia, eu não tenho como ter os meus deliveries técnicos de código, eu não posso estar em Critical Path, porque uma parte do meu trabalho é também, entre aspas, Product Management. Entendi, entendi. É, você está como Senior Principal, ou seja, quase de single, né, e aí, você é o limite, né, e com essa experiência toda, Portiel, seguramente, eu concordo completamente com você, eu entendo também que cada um é responsável, ou deve ser responsável pela gestão de sua carreira, né, eu também entendo que as pessoas devem, não devem terceirizar essa responsabilidade, a responsabilidade de projetar a carreira para ninguém, seja para um colega, seja para a empresa, é uma coisa que é intransferível, mas, seguramente, quando você tem a oportunidade de parear, conversar, e entender com alguém com uma estrada e com uma jornada já longa, você consegue aprender pelos acertos e também pelos erros dessas pessoas. Então, uma pergunta que eu faço para quase todo mundo com quem eu tenho a oportunidade de conversar aqui no canal é exatamente isso, para quem quer programar melhor, né, quais são as principais, na sua interpretação, quais são as principais recomendações? Para quem está no começo da carreira, eventualmente, não necessariamente um júnior, mas alguém que deseja evoluir e daqui a pouco se qualificar em termos, pelo menos em termos de barra técnica, para quem sabe, trabalhar em uma empresa como a Red Hat. Quais seriam as suas recomendações para esse pessoal? A minha recomendação, eu tenho uma recomendação, duas, vamos lá, programar, programar muito, porque é uma, eu acho, na minha visão, é uma profissão de prática, quanto mais prático você vai ser expondo, naturalmente se expondo a mais situações e etc, então é programar bastante, e uma das coisas que, pelo menos para mim, foi um divisor de água na minha vida, na minha carreira, eu estou aqui, é a história do open source. O envolvimento com o open source, ele é, é fantástico, no sentido de você tem acesso a pessoas no mundo inteiro, você discute tecnologia, código, revisão de código, em nível bem alto, assim, de qualidade, então te dá uma capacidade, em geral, as comunidades são muito amigáveis também, pessoas que querem lá se envolver, elas são bem sempre abertas. Inúmeras vezes a gente pegou engenheiros, eu ou outras partes do leadership do nosso time, para passar um tempão, assim, dias, preparando e ajudando pessoas da comunidade que estavam querendo se envolver para contribuir com o código. Então, estar exposto com desafios diferentes, também não adianta você programar muito a mesma coisa todo dia, você não vai ter, você vai evoluir, mas você tem uma certa barreira, digamos assim, você vai chegar e vai estar um momento no alvo, e eu acho que é interessante quando você tem um certo envolvimento com o open source, é a possibilidade de você fazer coisas muito diferentes, possibilidades, assim, que vão de, da sua experiência pode trazer o seu conhecimento de alguma tecnologia ou alguma coisa, para evoluir para áreas que você não conhece e você quer, e você tem a oportunidade de ajudar e entender novas tecnologias e expandir um pouco, aprender a lidar com novas culturas, com culturas diferentes, a gente, quando eu disse, o meu time está no Around the Globe, é muito diferente a cultura de quem está no Brasil com alguém da cultura do Japão, não é a mesma coisa, mas a gente contribui na mesma base de código, então você tem, se aprende, enriquece demais, eu sou muito suspeito de falar isso. Então, sumarizando a sua visão, são dois passos, primeiro passo, programar muito, mas não programar a mesma coisa, porque tem uma grande diferença entre programar 10 anos e programar um ano 10 vezes, e se envolver de forma efetiva com projetos open source, e existem aí organizações como a própria Red Hat que são amigáveis, e tratam de uma forma muito aberta pessoas que venham contribuir. É sempre interessante você perceber que o leadership, a divisão mais senior, com maior senioridade dentro dos times, se preocupa em criar um ambiente confortável para que novos contribuidores surjam e consigam colaborar com os projetos, isso é sempre bem interessante, porque às vezes as pessoas até talvez tenham o preconceito de que não, olha, se eu for trabalhar ou for tentar contribuir com esse projeto, eu tenho que já estar com uma barra muito, muito alta, eu tenho que saber como, e pelo que você está descrevendo, não é esse o caso. É claro que também, você não pode chegar lá e começar a fazer de novo as mesmas perguntas que já foram respondidas várias vezes e que tem uma diferença entre você não ter entendido e você não ter se esforçado para entender. Eu acho que o time acaba também com a senioridade e vem essa capacidade de você distinguir sobre quem está fazendo a pergunta honesta e quem eventualmente deixou de fazer uma busca no Google que eventualmente responde um bocado de coisas. Sem dúvida. Uma das coisas para ter esse investimento é sempre o entendimento do commitment do outro lado. Se a gente vê e a gente... E dá para sacar, como você falou, com o tempo você vai sacando um pouco melhor essa... Quando alguém está só perguntando uma coisa que está só... Eu podia bugar isso em vez de querer se aprofundar. Então, realmente commitment se você quiser o commitment você tem... Eu não conheço nenhum grupo que estaria... Qualquer pessoa que gostaria de se envolver que teria qualquer restrição ou qualquer dificuldade. Todos são grupos muito abertos muito welcome para contribuidor. É onde a maioria de nós viemos. Eu vim do open source. Eu estou aqui por causa que eu contribuí a primeira vez. Alguém me ajudou a contribuir. Apesar de eu ter um conhecimento específico que eu podia ajudar, mas eu não tinha contribuído antes. Então, alguém teve que me ajudar a explicar como funcionava. As coisas mais simples, como é o build desse projeto, qual é o setup, qual é a formatação do código, coisas bobas assim. Alguém um dia parou para me explicar e a gente tem total suporte de alguém que tem essa mesma vontade para... Poxa, lógico que a gente vai ajudar a fazer um onboard. A gente tenta deixar isso bem documentado nos nossos code bases. Se você entrar no nosso repositório, tem um guia até extensivo. Acho que está extensivo demais com todos os detalhes como fazer para contribuir. Mas a gente está sempre aberto a poder ajudar. E eu acho que isso é parte, é muito parte nossa. Não tem como tirar isso. Legal. Espetacular. Portiel, sempre que eu converso com gente mais inteligente do que eu, eu faço sempre uma mesma consideração, que é, meu amigo, seguramente as melhores respostas são aquelas para as perguntas que eu não fiz. Tem alguma coisa que eu devia ter te perguntado nessa conversa que você acha que é importante e que eu não perguntei e que você gostaria de falar sobre ou tratar sobre? Poxa, boa pergunta. Essa é uma pergunta difícil. acho que foram ótimas perguntas para o seu público e é uma oportunidade bacana estar aqui. Não tenho a menor ideia. Uma pergunta, já sei. Uma que me vem e eu aprendi isso que é a questão do entendimento. Quando, antes de entrar na Red Hat, antes de tocar o tooling, por exemplo, para mim, eu tinha um preconceito absurdo quem fizesse parte de interface gráfica. Para mim, era realmente, existe, e até hoje, você vê muito isso, era considerado engenheiro de segunda classe. Não é, quem faz bem, faz back-end. Quem é bom, engenheiro, bom, faz parça, compilador, back-end. isso, para mim, é uma das maiores falácias, etc. Hoje, dedicado meu tempo com muito desenvolvimento em browser, em tecnologia client-side, cara, não teria uma falácia maior do que essa. Eu digo, hoje em dia, é muito mais difícil para mim, no meu ponto de vista, você desenvolver aplicações client-side, você tem partes visuais, do que uma aplicação só back-end. Eu falo, back-end, o cara fez coisa errada, você estoura uma exceção e está beleza. Você não pode estourar uma exceção numa tela. Na tela, você tem 10 mil opções de caminhos para seguir. Quando você desenha uma API, se alguém escolher um caminho errado, você culpa o usuário. Quando dá pau, quem é culpado, na verdade, é o sistema. Então, aquela interface, ela tem que ser sempre resiliente, uma palavra que é utilizada. Não pode sair quebrando porque o cara clicou em botão em ordem diferente. Então, isso foi uma das coisas que eu aprendi depois, nos últimos 8, 10 anos, era uma coisa que eu tinha esse certo preconceito. Eu te confesso que é o seguinte, eu não tenho esse preconceito, tá? Meu único problema é ignorância mesmo, eu sou completamente ignorante quanto a front-end, eu até tento entender algumas coisas, tá? Esses dias eu estava brincando, o iEnd, que é um líder de desenvolvimento forte em .NET, estava dizendo que todo o know-how dele sobre front-end é que ele sabe usar, por exemplo, HTML tabela para fazer o layout da página, mas ele tem quase certeza que não é mais assim que se faz. Eu estou quase mais ou menos no mesmo nível, tá? Eu não tenho, eu tentei por anos, eu sei que esse desafio não é simples porque eu, por exemplo, tentei por anos entender CSS, por exemplo, e eu não consegui, sabe? Eu programo em C++ a minha vida inteira, programo com C Sharp, escrevo compilador, escrevo engine gráfica, agora, não me peça, por favor, não me peça para colocar um texto numa determinada posição que funcione em todos os browsers, eu não consigo. Talvez isso até já tenha mudado, tá? Só que isso ficou tão marcado em mim que eu resolvi que eu não vou ver mais. E aí, quando eu fui voltar a falar sobre front-end especificamente nos últimos tempos e tentar estudar novamente, eu fui ver o setup que você tinha que fazer para iniciar um projeto simples com React, com Vue, com Angular, com o que seja, e você começa a ver uma quantidade gigante de download para um monte de bootstrapping gerando código e eu, caramba, bicho, realmente, definitivamente, o desenvolvimento de front-end hoje é tão ou mais complexo do que o desenvolvimento do back-end. E esse preconceito que você mencionou de fato não faz o menor sentido. Eu tenho o maior respeito por quem trabalha com front-end até porque essa é uma competência que definitivamente eu não tenho. Muito bom você ter observado isso, Portiel, porque, eu vou ver bem, você é principal engineer numa das empresas com barra técnica mais alta no mundo e você é principal engineer focando basicamente em tecnologias de front-end. Portiel, eu sei que a tua agenda é extremamente concorrida, mas para mim de fato é uma enorme alegria e satisfação poder ter a oportunidade de reencontrar bons velhos amigos de tanto tempo de conversa presencial nos eventos da vida e em outras ocasiões e agora a gente está se encontrando aqui online para poder trocar algumas ideias também. Sou muito grato pelo teu tempo, eu sempre aprendo muito, eu sempre brinco que são oportunidades de aprender muito com gente que sabe muito na prática, porque esse é outro ponto importante, existe uma distância grande entre você falar sobre teoria de open source e você falar sobre a prática do open source em escala global, que é o que a Red Hat faz. Existe muita gente que fala sobre senioridade, mas muito menos sêniors do que o mundo precisaria para poder atender as demandas que estão surgindo agora, principalmente com esse cenário maluco da pandemia. Muito obrigado pelo teu tempo, cara, e espero poder contar com a tua presença para outros bate-papos, claro, quando a gente permitir. Pode contar comigo, é um prazer poder falar com um amigo, a gente realmente você é um dos engenheiros também que tem um bar super alto, e acho isso, sempre as nossas conversas foram muito boas, muito produtivas, de alto nível, o mesmo eu falo, toda vez que a gente conversa, aprendo pra caramba, essa troca é muito saudável, e é um prazer estar aqui, como eu disse, a gente está, eu estou um pouco já tempo já fora do Brasil, é até engraçado, acho que uns dois anos atrás eu fui no TDC, e a gente estava falando aqui, e essa conversa que a gente teve foi num TDC lá em 2010, uma coisa assim, e aí eu fui no TDC e um monte de rosto novo, obviamente, o tempo passou, acho que foi um ano atrás, ou dois anos, ou o que seja, e eu lembro uma série de pessoas perguntando se era o meu primeiro TDC, eu achava muito engraçado, e ter essa conexão, preservar essa conexão é muito valiosa, toda vez que, esse ano, particularmente, era pra estar duas vezes no Brasil, esse ano era possivelmente no Qcom e no TDC, mas infelizmente o mundo resolveu ficar maluco, e aí a gente tem essa pandemia aí que está todo mundo em casa, e é um prazer. Mas vai passar. Mas vai passar. Vai passar. Bom, então, pra quem nos acompanhou até aqui, fica nosso muito obrigado também, a discussão pode avançar, vão ter seguramente alguns comentários, a gente vai se esforçar pra responder os comentários lá no canal, eu vou fazer chegar pro Portielli eventualmente questões que sejam direcionadas a ele, e eu acho que essa continuidade é importante. Momento blogueirinho do Elemar agora, Portielli, olha que fase que a pessoa chega na vida. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações, exato, exato. Esse sou eu agora, Portielli. Mas enfim, pessoal, muito obrigado e até uma próxima.